E olha, a rota caipira do tráfico continua funcionando a todo vapor aqui na região. Em cerca de três horas, mais de quatro toneladas de maconha foram apreendidas pela polícia rodoviária. Em todos os casos, as apreensões foram feitas em cidades próximas à divisa com o Mato Grosso do Sul. Eram oito da noite quando a polícia rodoviária abordou um homem que trafegava pela rodovia Raposo Tavares na região de Presidente Prudente. Depois de uma atitude suspeita, o motorista acabou confessando que estava seguindo como batedor para uma caminhonete carregada de entorpecentes. Após buscas pelo veículo, a polícia encontrou a caminhonete estacionada em um hotel em Presidente Pitácio, com quase uma tonelada e meia de maconha. Três homens foram presos em flagrante. Em depoimento, disseram que a droga tinha destino certo, Minas Gerais. Poucas horas depois, em Andradina, outra apreensão. Desta vez na rodovia Marechal Rondon. Este caminhão estava recheado de maconha. A polícia rodoviária estadual, em conjunto com a Polícia Federal, apreenderam mais de duas toneladas e meia da droga. Segundo o motorista, que foi preso, o entorpecente também iria para Minas. Apreensões como essa têm sido comuns na região. A nossa região aqui de Aracatuba, geograficamente, ela é característica pela divisa com o estado de Mato Grosso do Sul. Para quem não conhece, boa parte das drogas que dão entrada no Brasil ou são oriundas do Paraguai, por vez Bolívia também, e às vezes até cultivadas no interior do próprio estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Destinação desse entorpecente, normalmente grandes centros, São Paulo, região de Campinas, regiões metropolitanas de uma maneira geral. A fiscalização para combater a Rota Caipira tem tido resultados. Pelo menos é o que mostram os números. Segundo a Polícia Rodoviária de Aracatuba, a quantidade de drogas apreendidas triplicou este ano em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro até agora, foram seis toneladas e meia tiradas de circulação. Para tentar evitar os flagrantes, os criminosos usam todo tipo de disfarce. O pessoal tenta toda a sorte de veículos. Caminhões, por vezes em ônibus, transportando no interior da bagagem, veículos de passeio, caminhonetes, utilitários. Alguns se preocupam em esconder em fundos falsos. Tem aquela fama que dizem que é enxugar gelo, mas para nós a nossa preocupação é o quê? Fazer a nossa pequena parcela de contribuição. Então, esses 2.600 quilos vão deixar de chegar a um usuário final, vai deixar de interromper uma vida familiar saudável. E os presos em Presidente Epitácio foram levados para o CDP de Caiuá. O que estava com a droga na Marechal Rondon já está na cadeia de Andradina. O que estava com a droga na Marechal Rondon já está na cadeia de Andradina.